Quando fores maior, saibas o que é que queres fazer e quando houver organizações dessas, muito que é bom a gente viver a realidade dos novos países, dos países que nós vivemos, está bem? Um abraço, está bem? O homem das anedotas, hoje em Vigénio, dá-me um rascudo daquilo que está sendo este processo. Segunda-feira, doutor, rascudo final. Deixa para a segunda. Não estás a gostar? Até agora está o outro. Até agora. O quanto está a melhor? Lourdes. Ai, eu quero sempre, sempre. Sempre, sempre. São homens que logo que eu faço uma viagem, não sei sempre. Sempre. E esta a continuar, se não estás a ver viagens, logo que possas, não é? Sim, logo, se puder, é bastante. Dê-lo a sua saúde, que tem mais a gente poder fazer mais. Pronto, assim é que é profissional, ok? É, é, é mais. E aí, Jaltrinha, como é que estamos? Lourdes, tu estás a gostar, não? Sim, e gris, gris. E é só para ir. E é só para ir. E é só para ir lá. Pronto, desde é para continuar a entrar as pessoas. E as coisas. Ó, será assim é que é bom. Precisa é espírito de jovem. Ok? Estima. Olha, mas agora, eu tivemos meus pãozinhos nessa cebada. Eu vou já ver que aqui os pés da Elsa estão encheados, não dá. Os pãozinhos nessa cebada. Olá, é só gostaste? Estás a gostar. Estou muito conformada em dizer. Para mim está sempre tudo bom. E o que estás... Estou. Este passeio, a camaradagem, está bom. Estás a ponto cá de cá ou não? Está tudo bom? Estás uma pessoa. Sei que és uma pessoa passageira e gostas muito destes inventos. Explorar. 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 És uma pessoa, claro, é que expõem a dizer bastante. Eles talvez nunca tivessem um explorador de metrú... satisfeito. Estás aí vendo? Já está a explorar este carro. Está com o mapa ao vivo. É verdade, eu tenho feito o mapa da mão e, tio, ele abre. É um explorador de primeira água. Uma tens gostar, se estás a gostar. Para mandar mais. Exatamente. Ok. E aqui este casal, por exemplo. Este casal está a pensar para um ano. Boa, boa, boa. Como é que chamas? Deixa-me o meu nome. Chama-me. Chama-me. E... Jorge. Jorge. Oh Jorge, isto é um passeio que já repetiste. Outra vez também estiveste com a gente e sei que gostaste, por isso estás a gostar. Por isso voltei. E estou pronto a voltar. Sim. E a camaradagem. Está boa, está boa. Gostaste. Não há razão de queixa. Um grupo excepcional. Eu estou a adorar. E é um grupo excepcional. Já o ano passado viemos. Estamos em 20. E estamos prontos a repetir para o ano. Diz-me como é que te chamas? Maria João. Ah, Maria João. O que é que achaste de Madrid e também de Barcelona? É sim. Não tem nada a ver. Barcelona com Madrid. Madrid tem edifícios completamente diferentes. Uma cidade mais histórica. É mais histórica. E em Barcelona, pronto, é lindo. A Rambla é uma maravilha. Pronto, é pena a gente ainda não ter podido explorar ainda muito mais. Então, o mercado seria digno de ser Cristo. Aquelas lutas como estava exposto. Pronto. Não tem palavras. Agora vamos pensar, deixar a Espanha de parte e pensar noutro país. Qual era o outro país que estava? Noutro país, uma... Eu digo Papa, né? França ou Itália? A Itália. A Itália. A Itália. Vamos a ver para onde estamos juntos nesta caravana. Sou Jesus Cristo que vou usar uma coisa. Obrigada. A vocês obrigado, ok? E continua gostado que ainda falta dois dias para chegar. Parabéns. 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 Tu és um vato nestas andanças. Vamos lá. És um homem que já viajou muito, já seve na América e já viveu na América. Eu vou-te pedir um rascunho se estás a gostar de estar com a gente nesta organização e também nesta viagem na Espanha. Estás ao menos bom. Gostaste? Sim. E a tua mulher Maria, gostaste, Maria? Gostei. Gostei. Com a experiência ou para a primeira vez. Sim. Gostei de tudo. Vamos a ver-se a próxima vez. Ai, não sei se vai haver próxima vez. Só Deus é que sabe, não é? Só Deus é que sabe. É muito andar aí. Só Deus é que sabe. É a primeira hora daí. Está a minha ideia. Está a minha ideia, não é? Nunca se é velho. Velhos são esperados, não é? Descaças disso. Velhos são esperados. E a gente tem que ter, embora tenhamos a idade, mas temos que ter sempre espírito jovem. E não pensar porque é velhice. A gente para chegar à velhice temos que dar graças a Deus porque já vivemos estes anos. E muitos nasceram com a gente e já cá nasceram. Há é que ter espírito jovem e... Para a frente é que se... Para a frente é que é Camilo. É sempre para a frente, ok? Para a frente é que é Camilo. Para a frente é que é Camilo. É sempre para a frente, ok? Para a frente é que é Camilo. Simón. Simón. Simón, o que é que faz uma jovem no meio de tanta gente de idade? É, o que será? Está feliz. Estás a gostar de ti? Gostar, gostar. Gostar, gostar. Estás aqui com os teus pais. O que é que achas de... 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 Uma primeira experiência foi bom. Foi bom. Viremos depois a próxima, não é? Exatamente. Obrigado à senhora, ok? Tchau. 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 Gente António, estás bom? Diz-me para acordar para aqui. Ó gente António, diz-me o cara. Estás a gostar da tia. Estás. Eu sei que tu veste com a gente também outra vez que estivemos em Sevilha. Quero que me fazes uma comparação. Gostaste mais desta organização ou da outra que estivemos em São Paulo? Tens gostado muito do que tens visto aqui em Espanha. Esperemos que na próxima, daqui a um ano ou dois anos, estejas outra vez... Esperamos sim. Que é toda malta para a gente viver umas coisas... Portanto, vermos o que há anos atrás era impensável nós vimos. São duas vezes seguidas em Espanha. São as três cidades mais bonitas que já visitamos. Já sei que tu gostaste. E espero que continues até chegar a casa a gostares daqueles. Do passeio. Isso é o que parece. Olá. Olá. Como é que te chamas? Tiago. Diz-me uma coisa. Tu ontem foi o melhor dia que tu tiveste nesta excursão. Foi ou não foi? Ah? Agora, confesso, o tempo há não... O tempo há nada para eu ouvir. Tu andaste naqueles... Naquelas coisas perigosas que tinha lá. Andaste naquilo tudo. Não andei-te. Mas andei lá de hoje que gostava mais. E gostaste? Foi um dia fantástico. Não foi? E já teraste o juízo até para a próxima volta? Não andei. Mas vais pensar nisso, não vais? Não andei. Não andei. Não andei. Estás te escondendo, não é? Não andei. E tu também gostaste ou não gostaste? Eu gostei. Gostaste? E diz-me uma coisa... E agora se a tua mãe, por exemplo, vá assim... Está daqueles... Para o teu pátio, para a frente da tua casa. O que é que achas? Eu gostei. Era espetaculada, não é? Gostaste bastante, não gostaste? Como é que te chamas? Simão. 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 Outra vez gostaste mais ou gostaste desta vez mais? Sim. Eu gostaste mais desta vez. Esta vez? Mais... O parque mais desperto, mais jogos, mais coisas para... Sim. E mais tempo também. Sim. Então estás satisfeito, não estás? Já agradeciste o teu pai e a tua mãe? E hoje. Ainda não, mas vais agradecer, não é? Estás a pensar nisso? E tu gostaste? Sim. Estou a gostar. Gostei-lhe outra vez. Gostei-lhe outra vez. Gostei-lhe. Gostei-lhe outra vez. Nas duas vezes vim-nos coisas diferentes. E é para... Bom, tens ideia de numa próxima, se podes... Ah, eu acho que não sabe. A gente sabe lá o ano como é que vai ter. Sim, sim. Que bom a fazer planos muito para a frente. Sim. Mas gostavas. Gostavas. Claro. E eu acho... A camaradagem, o que é que achas? O TAC te apanha, a camaradagem, as pessoas ou menos as horas. Estás satisfeita? Ok. Da minha parte, obrigado e... Obrigado. 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 Agora podem ver esta zona há tocha de frente. No outro dia entrámos do lado e não conseguiram ver bem. Quem quiser ir para o Esponjá, acho que é o Lusitânia Paixão. Olha, você vai a filmar. Então, então, está a fazer o zoom? Não, para saber a Espanha, que há espanholas em Espanha. Podem não ser espanholas. Não, 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 não. Não, 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 não. É o seu dia. É o seu dia. É o seu dia. É o seu dia. É. Não, não. Mas os senhores quando acordarem às 6 da manhã, é para qualquer um pouco de olho. Falta ao despertar, falta ao despertar. Falta ao despertar. De Toledo era o Almecázar, ou seja, a residência da pessoa mais importante da cidade árabe. Não foi fácil conquistar Toledo, exatamente por causa dessa situação geográfica, mas Afonso 13 consegue fazê-lo e vai propor à assinança daquilo que era feito na época, a gente pergunta às civilizações que foram conquistadas, querem sair ou querem ficar? Se querem ficar são bem-vindos, porque economicamente favoreciam e por outro lado também criavam ocupação, mas pagam mais impostos. E muitos que viviam aqui numa cidade culturalmente muito, muito especial, riquíssima nesse aspecto, decidiram ficar. E depois temos também a vinda dos judeus para cá. E com os judeus acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, Toledo vai tornar-se na tal localidade do Biscualei em que as três civilizações conseguem dar-se bem e trocar impressões, digamos assim, e fomentar realmente uma cultura muito diferente. A tal ponto que Toledo passa a ser capital de Espanha. Só deixa de ser capital de Espanha a partir do reinado de Filipe I de Portugal, segundo... Filipe III de Portugal Pacto de Espanha, assim aqui, enquanto este Filipe resolve deixar Toledo, porque ele achava que não dava para expandir, para fazer a sua grande cidade. E depois, porque procurava a tal ponto central de Espanha, decido passar, então, para Madri, a capital de Espanha. E é a partir dessa altura que esta cidade tão, tão florescente vai decair. Vai decair, mas vai nos deixar ficar uma riqueza patrimonial extraordinária. A riqueza é essa que nós não vamos poder entrar, nem poderíamos, caso não tivéssemos feita a Lisvia ou a Madri, porque as coisas fecham cedo. E, de qualquer das maneiras, também só poderíamos visitar a cidade de Toledo com o guia local. Esta é uma daquelas cidades que não permitem qualquer tipo de explicação, seja daquilo que for ali dentro. E, por outro lado, sem guia local, é muito complicado nós conseguirmos visitar Toledo, porque Toledo é um verdadeiro labirinto. São duas ruas, ruelas, becos, sem seguida, é uma confusão total. Os próprios senhores de Toledo, os que cá moram, não acham nada fácil andar em Toledo. Cá está tudo escrito e a conquista de Toledo, aqui, na estátua simbolizada, no nosso março de saios. O que é que acontece, então? Esta cidade florescente acaba por decair. Fica, no entanto, algumas pequenas oficinas de artesanato, nomeadamente o fazer-se facas, fazer-se espadas, vai ser um dos artesanatos aqui de Toledo e os senhores vão ver naquela praça onde nós vamos levar uma ou outra rua que tem, então, muito objeto militar medieval, essencialmente, à venda. Fica também conhecida Toledo pelos seus doces, doces espaciais. São doces parecidos com aqueles que nós temos no Algarve. E aí, passará, então, maçapão de amérios. Embora aqui, nós não encontremos maçapão colorido, é um maçapão branco, mas muito, muito gostoso. Para quem gostar, depois, haverá, com certeza, aí nas pastelarias, muito pronto-comprado. E mesmo à nossa frente, temos, então, a porta de Bizarga, que é a porta principal da cidade. Esta que fazia parte das muralhas medievais, por isso nós encontramos ali dois grandes torriões redondinhos a marcar a entrada da cidade. Como percebem, a partir daqui é um pouco complicado os autocarros entrarem dentro de uma... e um punhasco, como podem ver, cheio, 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 cheio de casas. É bem possível, pois os ligeiros não podem entrar quanto mais os autocarros. Isto quer dizer que, para se entrar em Toledo, há umas entradas especiais para quem quer visitar Toledo. Ou seja, durante a tarde de uma zona de punhasco, criaram, modernamente, umas escadas volantes para nós podermos subir e chegar ao centro. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos subir essas escadas. Vamos... A noiva está aqui, para quem a queria ver. Cá está ela paradinha. Dentro do carro ainda. Vamos subir as escadas e, quando lá chegarmos, vamos virar para a plaza de Zocodover, a praça principal. Não é uma praça quadrada, aliás, a praça parece uma praça muito esquisita. As coisas foram nascendo assim, naturalmente. Mas, de qualquer forma, os habitantes de Toledo amam a sua praça, acima de tudo, e é onde nós encontramos, tanto a catedral, que é considerada a catedral primar de Barcelona. A catedral primar quer dizer que é mais importante de todas as catedrais que se esperem. Já está, então, aqui do lado direito, e vão ver já esses artefactos militares que vos fui falando. E podem ver, por exemplo, nesta muralha. Uma muralha com um arco árabe, com outros... De facto, já... Além dos muçulmanos, já há via vais, tudo misturado, e de forma, realmente, uma cidade encantadora. Não, não, é de Toledo. Estamos em Toledo, na Espanha, depois da Barcelona, Madrid. Esta também é uma cidade em que passamos agora a visitar. A Catedral, A cidade de Conheiros. A cidade de Conheiros. A cidade de Conheiros. Obrigado. A cidade de Conheiros. 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 A cidade de Conheiros.